Tribunal do Júri lotado de pessoas para esse momento inédito no sistema prisional de senador Canedo. Condenado a sete anos de prisão por tráfico de drogas, esse e outros quatro detentos se preparam para encarar novamente dezenas de testemunhas. Desta vez, o uniforme do presídio deu lugar a um terno elegante e as mãos livres de algemas. Eles se preparam para casar no mesmo lugar que foram julgados e condenados pela justiça. Eu tenho um filho com ela de sete anos e ela teve firme comigo nessa batalha até hoje e eu tive essa iniciativa de pedir ela em casamento. A escolha foi feita pela direção da unidade, com a equipe multidisciplinar da unidade, onde se avaliou a questão do comportamento, o vínculo familiar, que são presos que têm já um vínculo familiar fora já há algum tempo e não tiveram a oportunidade de realizar o casamento. Andréia está entre as noivas que aceitou participar do casamento coletivo. Viajou 850 quilômetros de Palmas, no Tocantins, até senador Canedo, para realizar o sonho de finalmente dizer sim para o companheiro com quem está há 16 anos. A gente sempre sonhou em casar, mas não tinha condição para estar realizando um casamento assim, vestido de noiva, de véu, como toda noiva sonhou. Para esse dia tão importante, elas ganharam o vestido de noiva e toda a produção do casamento. Sem ver o noivo há bastante tempo, Maria Nunes não escondiu o nervosismo antes da cerimônia. Representa tudo, porque eu vou casar com o meu marido, com o meu parceiro, a pessoa que sempre cuidou de mim. Foi um dia muito especial, achei muito bom, não esperava e estou achando tudo muito lindo. A gente entende que o fortalecimento de vínculos é muito importante na vida de qualquer pessoa e hoje a formalização desse fortalecimento desses vínculos pode ser determinante na decisão que uma pessoa toma nas escolhas que ela faz na vida e se tomou decisões erradas no passado, pode repensar daqui para frente. As noivas foram entrando no altar, montado no plenário, para reencontrar os companheiros. Nem a segurança reforçada no tribunal do júri roubou o brilho desse momento. Nós nunca tivemos aqui um altar, um bolo de casamento com docinhos, convidados, noivas se aprontando aqui no tribunal do júri. Então, realmente é algo muito inusitado que nós nunca vivemos e eu particularmente nunca imaginei que fosse presenciar isso dentro de um fórum. A Defensoria Pública apoia e inclusive incentiva esse tipo de ação. Esse tipo de ação traz dignidade a essas pessoas que estão tentando se ressocializar, tentando chegar, recuperar o convívio social e o convívio familiar é muito importante. O casamento fortalece o convívio, a ideia de família, a ideia de núcleo familiar. Nós acreditamos numa importância muito grande disso, então a OAB está completamente ligada ao projeto. A gente acha que é muito importante, é quase uma questão humanitária. A gente vai dar a esses presos que estão segregados a oportunidade de ter esse casamento civil, apesar da segregação. Há muito tempo, esses casais não ficavam tão perto um do outro. Enfim, chegou a hora tão aguardada de receber as bênçãos e oficializar esse matrimônio. Diga pra ele, você cabe da minha carne. Posso ter os ossos. Esse é o momento da troca de alianças, o mais esperado em todo o casamento. Esse gesto significa que o casal promete um para o outro o amor eterno. Mas esse momento de liberdade, pra quem estava recluso, teve uma mistura de sentimentos. É uma mistura de amor, aliança, compromisso. Colocar a aliança no dedo da pessoa que eu mais amo no mundo foi incrível pra mim. Não tem como explicar. Não tem como, é inexplicável. O Grupo Universal nos Presídios, que realiza há 30 anos uma série de atividades no sistema prisional de Goiás, foi o responsável por essa ideia. Um projeto piloto que promete se repetir em todo o Estado. Nós estamos fazendo sim, tratando de reinserir ele à sociedade, aí entra também a ressocialização, que é o que dá o norte ao indivíduo. Quando o homem está privado de liberdade, muitas das vezes ele está perdido. Você imagina hoje o cenário que nós estamos vivendo, onde está complicado, o interno está próximo da família. E esse evento que está acontecendo aqui hoje, isso vai dar um norte pra ele muito positivo. Ele vai conseguir parar e pensar agora que existem pessoas aqui fora que estão com ele. Todo mundo, Douglas, merece uma segunda chance. E aqui está a oportunidade, humanizando esse processo que eles estão passando, essa luta que eles vêm passando. E quando saírem daqui, saíram pessoas muito melhores. Obrigada. 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 Obrigado.